O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, foi condenado a mais de 30 anos de prisão por esquema de corrupção envolvendo compra de votos para que os Jogos Olímpicos fossem no Rio de Janeiro. Também foram condenados o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-diretor do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner. A decisão foi do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Ele condenou Carlos Nusman pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, totalizando 30 anos e 11 meses de prisão. Para o juiz, os motivos que levaram Carlos Nusman à prática criminosa são altamente reprováveis, tendo revelado-se pessoa gananciosa e que, apesar de ter total conhecimento da natureza criminosa de suas atividades e da gravidade dos seus atos, utilizou sua função pública para praticar crimes. Nusman, de 79 anos, chegou a ser preso em 2017 no âmbito da Operação Affair Play, que investigou o esquema de compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos e contou com a ajuda do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner. Nusman, que comandou o Comitê Olímpico Brasileiro entre 1995 e 2017, ainda foi multado em 1 milhão e 600 mil reais. Apesar de condenado a regime fechado, o juiz possibilitou que o ex-presidente do COBE recorra em liberdade. Também foram condenados o ex-governador Sérgio Cabral a 10 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva e o ex-diretor do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner, a 13 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e organização criminosa. São interessantes ao top! O Ex- sudah. E aí E aí